Eu já decidi, tô resolvido Cansei de sofrer Quero mais ficar na solidão Juntando as partes do meu coração Foi falta de aviso ou egoísmo Como eu tentei Fazer você voltar pra realidade Me trazer felicidade Mas você virou saudade E se amanhã você me perpassar Com outro alguém não venha me culpar Eu tô feliz, pode acreditar Encontrei a paz E o que vivemos, juro, vou guardar Daquele canto do peito a pulsar Mas nunca mais, nunca mais Volte a me procurar Eu já decidi, tô resolvido Cansei de sofrer Quero mais ficar na solidão Juntando as partes do meu coração Foi falta de aviso ou egoísmo Como eu tentei Fazer você voltar pra realidade Me trazer felicidade Mas você virou saudade E se amanhã você me perpassar Com outro alguém não venha me culpar Eu tô feliz, pode acreditar Encontrei a paz E o que vivemos, juro, vou guardar Daquele canto do peito a pulsar Mas nunca mais, nunca mais Volte a me procurar Eu já decidi, tô resolvido